As vendas do varejo gaúcho caíram pelo sétimo mês seguido. Recuaram 11,23% em abril na comparação com março. Os dados são da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul. Trata-se ainda do pior resultado para o mês de abril desde 2013. Entre os destaques negativos, vendas de veículos, de eletrodomésticos, de vestuário e móveis.